Hoje é domingo 3 de setembro de 2017. Eu acabei de filmar a minha própria mãe batendo papo com uma das mulheres do barquitério. Agora ela vai pegar o ônibus. Eu, Veridenia da Maiceno Passos, sofro tortura psicológica, ataque de lixo, ataque de bosta, todos os tipos de xingo, vagabunda, maluca, doida, vai tomar no cu, vai enfiar no rabo, tudo isso vem do barquitério. E a minha própria mãe, Valdene da Maiceno Passos, estava ali conversando com uma das mulheres do barquitério. Ela é também amiga do jornalheiro Seu Roberto, que é também um dos que ficam me xingando do outro lado. Vai a merda, vai a porra, enfia no rabo, tudo isso vem da banca do jornalheiro Seu Roberto. E a minha mãe não é só amiga dos critérios, vai pra lá bater papo, como é amiga também do jornalheiro, que manda, me manda, e a merda que manda tomar no cu me xinga de vagabunda. Hoje é domingo 3 de setembro de 2017. Meu nome é Valdene da Maiceno Passos. Estou filmando para que essa mulher jamais negue a relação dela com os donos do barquitério e o jornalheiro Seu Roberto. Ela jamais vai poder negar isso. Obrigada. Obrigada.